Porta Nido Porta Nido Porta Nido Porta Nido Porta Nido Porta Nido O que você sabe fazer, onde dispara qualquer confine? Fami ver, o que quer dizer viajar com o coração? Você sempre assim, no centro do mundo O primeiro lugar disparado no céu Quando me perdo, sei sempre assim No centro do mundo Tu prendi meu tempo, tu prendi meu espaço Tu prendi meu tempo Portami dove mi devi portare Venere, Marte o altri locali Fami vedere che cosa succede a viaggiare davvero Sei sempre così No centro do mundo O primeiro lugar disparado no céu Quando me perdo, sei sempre così Sempre do mundo Ti prendi meu tempo Ti prendi meu espaço Ti prendi meu tempo O primeiro lugar ghosts Ti prendi meu tempo Legenda Adriana Zanotto